Valeu, boa noite pessoal, continuando a nossa aventura pelo Viu aqui, só fiz algumas alterações bem simples, coisa de toque, para pegar a tela inteira aqui no caso da tabela e alinhar as opções aqui ao centro, porque estava me incomodando com aquilo torto. Mas beleza, a gente parou com um crude funcional, porém de um jeito que qualquer outro framework poderia fazer. Está todo o código aqui, uma tripona, que quem vai dar uma manutenção aqui tem que entender que esse pedaço aqui é referente à tabela e esse outro é referente ao formulário, enfim. Então, a ideia é a gente poutar um pouco sobre alguns conceitos do Viu, até para entender quando eu vou usar um arroba, quando eu vou usar um dois pontos e tentar deixar esse pedaço de código reutilizável para todas as outras telas, que a gente vai ter cadastro de curso, instrutor, curso e conteúdo. Então, provavelmente vão ser três crudes que eu preciso deixar meio que padrão. Então, só voltando um pouquinho para explicar, eu vou falar sobre os bytes do Viu. Aproveitando um trecho de um componente que vocês já sabem o que ele faz, esse componente aqui, por exemplo, esse text field, ele recebe o nome do instrutor. E vocês percebem que eu tenho propriedades normais, atributos de HTML, eu tenho um elemento que não existe no HTML, um componente do Viu, e eu tenho as propriedades dele. E vocês perceberam que tem propriedades que eu uso um dois pontos. O que é esse dois pontos? A gente entende isso como um bind, ele é um buscador. Se eu colocasse aqui só um autofocus, eu teria uma propriedade comum que está recebendo um texto. Quando eu aplico o dois pontos, eu estou recebendo uma propriedade JavaScript. Então, eu consigo receber uma função, eu consigo receber um objeto, eu consigo receber um booleano, um número, inclusive uma string. Eu poderia colocar alguma coisa aqui. Então, o bind do Viu, ele é uma das coisas mais interessantes, né? Porque eu posso usar esses dois pontos em qualquer elemento para o HTML. Então, esse bind, por exemplo, eu vou fazer uma brincadeira rapidão aqui. Antes desse nosso diálogo, eu vou colocar um H1. E aqui dentro eu vou colocar um texto qualquer. Se eu olhar lá na minha página, ele apareceu um texto qualquer. E eu vou brincar com o atributo class. Eu vou colocar aqui, exemplo, eu vou criar duas classes CSS, exemplo e exemplo 1. Então, deixa eu... Vou minimizar aqui, não vou mexer com o script por enquanto. Então, eu vou criar um style. E eu vou criar uma classe, exemplo, e eu vou falar assim. Border, debug de CSS, 1 pixels, solid, uma vermelha e uma outra classe, exemplo 1, vai ser verde. É, verde. Então, se eu voltar no meu HTML, que eu acredito que eu salvei. E aí, atualiza. Beleza. Ele foi lá e colocou uma bordinha vermelha. E eu quero trocar essa classe. Eu vou colocar um botão aqui. Vou colocar um clique aqui mesmo. Colocar assim. Deixa eu deixar um pouco aberto aqui. Para alguém falar. Ah, legal. É verdade. Para mim, funciona, às vezes. Eu não cheguei a entender, Lugão. O Lugão, porque eu falo aqui, às vezes, você dá uma alteração no style e ele não funciona no live reload. Às vezes, funciona. Eu não consigo entender. Se é CSS puro, é um pouquinho mais fácil dar bug. Agora, se eu dar uma pelada com ele, falar que ele é um SASE em vez de um CSS, aí ele passa pelo compilador e é um pouco mais forte a forçar o live reload. Aí, nesse clique aqui, eu vou falar assim, troca classe. E aí, eu vou criar uma funçãozinha, troca classe. Eu vou fazer uma operação ternária que fica mais feio, mas é só um exemplo. Então, eu vou falar assim, vou ter que acabar pegando um atributo aqui. Então, eu vou lá, vou falar aqui o atributo, vou ter um atributo aqui chamado H1 classe. E ele vai ser exemplo. E a partir desse momento, em vez de eu usar o class assim, eu vou usar ele com um bind. Vocês podem ver o vbind ou somente o dois pontos. É o mesmo comportamento. Provavelmente, o Evan falou assim, cara, eu estou com preguiça de ficar escrevendo vbind. Vou fazer um alias para ele. Só o dois pontos já resolve. E aí, eu vou falar assim, que o meu H1 classe, vou fazer uma operação ternária. Se ele for igual a exemplo, e eu vou trocar ele para exemplo 1. Se não, fica exemplo. Coisa mais feia, né? Mas funciona. Então, fui lá. Cliquei. Para que ele compilou. Deixa eu ver aqui. 5. Provavelmente, ele não pegou o clique. Vamos fazer assim. Nem sei se H1 recebe o atributo clique, né? Mas, testar. Vou criar um método. Test H1. E aí, eu vou fazer esse negócio aqui. Isso. E aí, o nosso debug. O Sala.log. Passou. Quem nunca debugou assim? Quem não usou JavaScript ainda. Eu vejo por aqui, ó. Você vê que ele muda aqui, ó. Ele recarregou. Viu o console. Ó, passou. Ele só não está trocando a classe. Deixa eu confirmar aqui. Código dela. Exemplo 1. Exemplo. Vamos pressionar ela. Exemplo 1. Border 1. Px. Não trocou. H1 classe. Ah, só faltou falar assim, né? Despo. H1 classe. É igual esse aqui. Ele valida. Mais erro de programação. Porque não é muito comum fazer isso, tá? Mas você tem essa questão do bind. E ele ser bidirecional. Ele está olhando o seu código. Qualquer atributo que você mudar, ele já vai estar funcionando tanto para a parte de get set. Então, ele é meio que automático. Então, o bind, ele é muito poderoso no view, por causa disso. Poderia fazer de uma outra forma bem mais simples. Isso aqui, que é usando um objeto. Fazer o mesmo comportamento. Eu vou colocar aqui vermelho. E ele vai ser falso. E aqui na classe, ele vai ficar assim, vermelho. Vai ser igual, diferente de vermelho. Eu só vou trocar entre verdadeiro e falso. E aqui eu vou criar um objeto. Que eu vou falar assim. Vai ser exemplo. Quando for vermelho. E vai ser exemplo 1. Quando for vermelho, for falso. coisas do javascript. Mas ele começa falso com verdadeiro. Então, você consegue utilizar ele através de um objeto. Ele vai sempre imprimir a classe de acordo com o valor, se ele for verdadeiro. Uma vez, eu experimentei em uma versão mais antiga, deixar dois verdadeiros. Ele colocou as duas classes. E aí, a última que passou, ele pegou. Ele acaba se perdendo ali. Mas, essa é uma forma de utilizar o bind. Estou utilizando para a classe, mas poderia utilizar para qualquer outro atributo HTML. No caso, um que vocês viram eu vou usando, foi no botão que no botão cancelar eu usei o atributo disable. É um atributo que já existe. Nem todos os browsers funcionam, mas ele já ficou aqui. Eu coloquei um, dois pontos e ele passou a pegar o valor caso o aguardando for verdadeiro. Ele vai ser, vai desabilitar, senão ele vai ficar ativo. Então, do bind é basicamente isso. quem são os atributos que não precisa de dois pontos para fazer o bind? É o vmodel, que é padrão do view para você instanciar um dado nesse nesse objeto, nesse atributo HTML. É o vfor, porque ele já é uma operação mesmo. E acho que é isso, acho que é só. Então, de bind é basicamente isso. Então, o arroba. O arroba geralmente sinaliza um evento, uma emissão de um evento. No caso aqui, nada mais fácil para resumir do que o clique, arroba clique. O clique do botão, já pegou o evento e já fez, executou uma função. E essa função já tem um valor que eu defina o retorno dela aqui mesmo. Não preciso criar uma função, já posso fazer qualquer operação no JavaScript aqui. Lógico que quanto mais organizado, melhor. Não vamos transformar isso aqui num trem muito louco, que nem fazer classe aqui direto no dois ponto class ficaria bem ruim. É um outro exemplo que eu poderia utilizar, que é muito comum, e eu vou até utilizar nesse aqui para dar esse exemplo, o Vform do Vultify. Eu vou envolver o meu card inteiro, então Vform. E aqui, eu vou usar o evento dele de submit do form. e o Vue, ele tem uma, eu já devo ter falado uma estrutura bem fantástica, mas ele tem uma opção de você usar, como que é o nome? Eu poderia usar sub-eventos dele. Geralmente, quem que nunca precisou fazer uma, pegar um evento JavaScript e usar o famoso e.prevent default, para parar o comportamento padrão do JavaScript. Então, o Vue, ele já implementa isso de uma forma bem mais simples. Se eu quiser fazer isso, que eu controle totalmente o evento, o comportamento desse submit, eu posso só fazer assim, arroba submit.prevent. Então, ele já vai parar e só o meu método que vai acabar disparando, é só o meu método que vai controlar. E em vez de eu ter o salvar no botão, eu vou ter o salvar no submit do form. E aí, eu vou mudar meu botão para type submit. uma pergunta do Fábio. Qual banco é melhor para utilizar com ele? O banco é de tech-end, né? Isso. Fábio, está rodando aqui, uma instância do Django. Ela está conectada agora com SuperSQL Lite, né? Mas aqui eu tenho uma instância do Django com Django REST Framework servindo três endpoints para mim. Não, tranquilo. É que a gente separou, né? A gente está falando da separação do back-end e do front-end. Beleza? Então, só para mim testar aqui, para vocês verem, na hora que eu der um teste aqui, teste arroba e-mail ponto com, que eu der um enter, ele disparou o submit. Então, é comum você fazer isso, e não só para ter o enter, né? O view, ele tem uma forma de você fazer referência. E essa referência é o que tira o jQuery, tira toda a sua vontade de usar qualquer jQuery na aplicação view. Por quê? Olha que legal, eu fui lá, fiz uma referência, falei que isso aqui é o meu form. Então, lá no meu salvar, eu quero acessar a instância desse componente. Eu vou imprimir ela, vou dar um console nela aqui, só para vocês verem, como que eu vou fazer isso? Eu chamo a instância do view, sempre vai ser o desse, chamo as referências e o nome da minha referência. Então, eu vou fazer um console.log nele. Quando eu salvar, eu vou vir aqui no editar, ele passou, eu tenho um componente view com uma porrada de atributo e método para mim poder utilizar. Então, aproveitando um pouco, já para a gente entender essa referência, o Vultify faz umas brincadeiras com esse form validate, eu vou falar assim, esse cara aqui vai ter uma roles e eu vou chamar assim, eu vou criar um objeto chamado role. nome e eu vou criar uma role também, uma regra para o e-mail. não vou arriscar fazer expressão regular ao vivo no live, mas eu vou fazer uma validação simples aqui. Então, vamos lá, role, aí eu tenho a primeira role ali, é o nome, e ela vai ter, em vez de ser um objeto, ela vai ser uma lista de validações, eu posso ter várias validações, eu tenho uma de e-mail, também vão ser várias validações. Aqui, pessoal, entra um pouquinho do javascript problemático, é uma coisa, a gente vai usar uma arrow function em uma única linha para fazer uma validação. Eu vou receber um, esse método vai me passar um parâmetro, essa role nome, vai disparar isso aqui, vai me passar um parâmetro, eu vou chamar de value, ou v, e aqui, eu vou fazer uma validação assim, vou fazer uma trinca, aprendi isso como trinca, eu vou estar convertendo ele, se ele for nulo, undefined, ele vai converter para boleano, então, coloco dois, dois, exclamação nele, esse aqui, se ele estiver em branco, ele vai virar falso, e aí, se ele virou falso, eu vou pôr uma mensagem, então, o nome é obrigado, olha, peraí que o Siri do meu celular aqui, tá achando que eu tô conversando com ele, sai, pronto, e isso aqui vai ser, não, peraí, ele vai receber um atributo, e se esse cara não vier aqui, deixa eu só confirmar lá na documentação do Vietify, porque ele tá falando pra mim, é só lordeza mesmo, tá certo isso aqui, meu webstore não tá me trolando, deixa eu limpar a memória aqui, só 50 MB, aí eu vou fazer a mesma validação pro e-mail, eu poderia colocar essa validação, campo e-mail é obrigatório, e colocar aqui um V, puxando de novo, e colocar a minha pressão regular aqui, pra validar se é um e-mail válido, finge que eu coloquei, tá, então, salvei, vou adicionar, e a hora que eu der um enter, fez nada, aqui no caso, online network, vamos ver o que que ele fez, ele mandou os instrutores, ah tá, faltou algumas coisinhas, deixa eu dar um, cinco, preciso, aqui, no meu form, um V model, assim, ó, tem um form aqui, isso aqui já é do Vultify, tá, não do, da questão da referência que eu quero explicar, eu vou falar aqui esse form, ah, não pode ser form, é, pode, date, form, eu já tenho um atributo form, vou falar que ele é falso, e aqui, no meu salvar, eu vou ter um método, eu vou disparar aqui, um validate, e aí eu vou fazer um if, se ele validar, faz tudo isso aqui, deixa eu ver se eu não esqueci de nada, vou adicionar, vou apertar o enter, tá lá, ele falou, já fez a validação do formulário, ele não vai permitir continuar, aí coloquei lá o nome, teste 2, teste arroba, e-mail.com, já foi, então assim, é, vocês perceberam que através de uma referência, eu acessei, um atributo, um componente, de um terceiro, e peguei um método, desse componente, e disparei ele, né, então, se eu olhar a documentação do vform, ele vai ter lá o validate, e através da referência dele, eu consigo disparar, esse método, não, não está validando o e-mail, né, ele está validando na API, eu acho que eu coloquei o, o tipo do campo lá, e-mail field, eu vou colocar aqui, pulando, e tal, vou colocar aqui só o William, se eu mandar esse aqui, ó, ele vai retornar um erro pra mim, que eu ainda não tratei, esse erro vai falar, insira um endereço de e-mail, válido, e aí, como eu não tratei, né, ou eu tratei, mas eu não cancelei aqui, ó, aguardando, foi até bom que, já aconteceu, que a gente tira o aguardando aqui, não é porque ele já deu erro mesmo, vamos ver, não tem aguardando, então, se eu for lá de novo, dar o erro, só que ele ainda não está tratando, apresentando na tela, poderia fazer um, um embolado ali, mas não chegou a hora ainda, então, é, deixa eu pegar aqui no roteirinho, que eu ia falar sobre bindings, beleza, é, eu peguei o bind, peguei o comportamento, peguei a referência, e esse cara aqui, ele é tão, da hora, o vídeo é tão da hora, que, tem gente que não gosta de escrever HTML, né, tem o pessoal da velha guarda aí, que gosta de fazer tudo JavaScript, ó, o Davi já respondeu na hora, né, o pessoal do Cobol, mas, é, aí o Evan, ele falou assim, poxa, eu acho que eu vou fazer uma forma desse cara, fazer essa, onde é que é, fazer, de uma forma mais interessante, esse, essa, escrita desse componente, né, então, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, um VText, e eu vou falar que esse VTextField, ele vai receber um VBind, só que ele só vai receber um VBind igual, e aí eu vou falar assim, com, é, atributos, nome, só isso, eu vou fechar ele aqui mesmo, não vou nem, colocar aqui, fechamento, e vou criar, esse atributos nome, lá embaixo, aqui primeiro eu vou copiar isso aqui, para facilitar a minha vida, né, então, eu vou lá embaixo, aqui, depois de todo mundo, eu vou criar o atributos, nome, ele é um objeto, ele vai receber, essa turminha aqui, é, quem aí já ouviu falar de, Pascal Case, Kebab Case, Kemel Case, essas definições, o Viu leva muito a sério, né, então ele usa o Kebab Case, começa minúsculo, tem uma separação, aí ele põe a maiúsculo, e ele acaba entendendo que o maiúsculo, na verdade, é a separação do tracinho, então aqui no caso, o atributo, prepend icon, ficaria assim, ele vai receber, um valor chamado, business, o placeholder não muda, fica ele mesmo, tem que pôr vírgula, depois deles? Tem, tem que pôr vírgula, é um objeto JavaScript normal, o vmodel, eu vou deixar assim, para vocês verem o Lint funcionando, deixar com dois, aspas dupla, ele já corrige para mim, as roles, aí a role vai parar de funcionar, já vocês vão entender, por quê? E o autofocus, beleza, control alt L, ele já aplicou para mim, passando o Lint, já trocou aspas dupla, por aspas simples, e, no caso aqui, eu não consigo, acessar, dentro do data, a própria instância do data, aí a solução, um pouquinho elegante, mas já já vocês vão, vão ver, então, vou dar um F5, vamos ver se ele tem algum erro, com certeza, não dá para acertar isso de primeira, legal, ele falou que, a propriedade roles, esperava um array, e recebeu uma string, vou comentar ela aqui, ou eu posso fazer direto, fazer ela direto, de bola, vou dar um F5 para limpar aqui, todo mundo, então, na teoria, a hora que eu der um maizinho aqui, ele tem que ter dois elementos de nome, e, está aqui, no elemento, então, no meu HTML, olha o jeito que ficou, né, bem, enxutinho, vou mudar alguns atributos aqui, só para vocês, assinar, já tinha um negócio lá, colocar e-mail, form, o nome, e aqui eu vou por, form.nome, um, então, está lá, tem como você fazer isso, você utilizar um componente, usando o vbind, então, você vai passar todos os atributos, para um objeto, e ele vai transpilar, isso para o seu componente, aí, alguém tem a ideia genial, de falar assim, então, eu posso colocar, posso criar um API, imprimir, um componente, que cria meu formulário, certeza, que a gente vai acabar fazendo aqui, é utilizar essa técnica, para, simplificar a criação de um form, e nada impede, de você colocar ela, um cadastro, na sua API, seu backend, responder um JSON, e vir um objeto JavaScript, que constrói o seu form, né, então, vou apagar esse cara aqui, vou voltar aqui, isso aqui era só, uma demonstração, e, vamos ver se eu não estraguei nada, show de bola, então, eu falei, do vbind, esse vbind, ele é meio que uma, mágica, dentro do view, ele sai, ele passa no, no elemento HTML, tem o vbind? tem, pega tudo que é objeto, e converte em atributo HTML, e faz funcionar, né, então, essa parte é, da hora, agora, vamos falar do, é, do veon, que é um elemento, ativador, no view, é, geralmente, eu vou usar ele, em situações, de, situações de, de, de disparar um componente, que eu estou, que eu estou criando, por exemplo, o vdialog, ele tem essa situação, vocês perceberam que, eu criei um, um atributo, chamado, vmodel, esse atributo, tem o diálogo, mas, ele tem um cara chamado, um slot, ele recebe a ativação, né, e esse, como que funciona isso? Eu vou criar, eu vou apagar aqui, eu vou apagar, nesse momento, isso aqui, e vou tirar o meu botão, comentar, o meu botão, então, salvei aqui, sumiu, cliquei aqui, não funciona mais nada, e o meu botão, sumiu, e aí, é, eu quero criar, aqui dentro, do próprio diálogo, eu vou usar, uma tag, chamada template, muito utilizada, muito comum no view, eu vou falar, que ela tem, um vslot, já vou explicar, um pouquinho mais, sobre o slot, ele é o slot, activator, e ele vai, responder, no método, e aqui dentro, eu vou colocar, o meu botão, vou aproveitar, esse código aqui, estou aqui, com algumas mudanças, bem, bobas, já deu ruim aqui, então, deixa eu usar meu alt, alt, funciona, não vai funcionar, então, tá bom, por assim, até aí, quando o comentário, fica nojento, é, control, g, 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 apagou, beleza, também sai, control, alt, l, e, 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 aqui, em vez de, botão adicionar, eu vou falar aqui, no v on, eu vou chamar, o método on, que é esse cara aqui, então, ele está mais relacionado, a esse atributo, ativator, é o v on, se eu salvar isso, olha o que vai acontecer, voltou o meu botão, e se eu clicar nele, ele vai fazer, a apresentação, do, do form, lógico que eu não tenho aqui, o, o dialog igual a true, eu vou voltar aqui, ver, model, igual dialog, foi lá, selei, por que que eu não fiz assim antes? porque eu também chamo o meu formulário, através daqui, e ele está funcionando, poderia deixar dessa forma, então, se eu remover, o dialog, eu, perco o botão, e não tenho mais, evento aqui, então assim, eu tomo bastante cuidado, com essa, essa separação, de responsabilidade, a responsabilidade, de chamar, o próprio dialog, ser ele mesmo, às vezes eu, não gosto disso, né, mas tem como fazer dessa forma, aí aproveitando, e, a gente, entrou no tema, slot, eu vou falar um pouquinho, sobre ele, o que que o slot é? Ele é um, coringa do Vue, por exemplo, na minha aplicação, eu quero criar duas, dois layouts, muito comum, uma aplicação, né, eu vou criar uma paixinha, chamado layouts, e dentro, eu vou criar um arquivo Vue, chamado, público, ponto Vue, então aqui, eu vou colocar aqui, template, público, nada disso, e vou criar, outro template, chamado, admin, Beleza, aí eu vou, extrair, esse VAPP, começa a componentizar, para os dois templates, vou tirar esse ID, o público, eu vou falar que ele é dark, né, e aqui eu vou colocar, um template, público, vou dar um ctrl C, ctrl V, e o H2, ou o admin, template, admin, e aqui, ele não é dark, e aí, para mim, registrar, esses componentes, eu vou criar um arquivinho aqui, vou chamar ele de, index.js, para facilitar depois, eu vou importar a instância do Vue, criando um componente, vou importar os dois arquivos, at, template admin, com, foto, barra, esse nome que eu colocar, que é o nome que eu quiser, eu poderia só colocar admin aqui, assim, para facilitar, atendimento, e aí, eu vou importar o público, e aí, eu vou falar assim, globalmente, o Vue, que eu importei ali, vai criar um componente, o nome dele, eu vou dar assim, de app, só vou falar assim, template, admin, vai trazer, o, admin, e o template, público, vai trazer, o, público, e aí, lembra que eu expliquei para vocês, que tudo acontece, no main.js, aqui é onde começa tudo, aí, já pensou, toda vez que o cara tiver que fazer, registrar, um componente, ele tem que vir aqui no main.js, fazer um import, aí, quem gerencia o projeto, vai olhar o comit do desenvolvedor, e falar, mas o que esse cara está mexendo no main.js, aqui não é para mexer, então eu vou deixar esse, esse atalho de import, e fazer, ele vai fazer do ponto, barra, layouts, então ele já vai ler, magicamente, o arquivo index.js, não preciso colocar ele, e o index.js do layout, está fazendo o registro do componente, então eu não preciso ir lá no main.js, isso aqui já é um, macete para quem vai utilizar aí o view, e agora, no meu app.view, eu quero usar esse template, então aqui, o nome dele é, template público, o público, deu ruim aqui, espera aí, deixa eu apagar aqui, tem, máquina lenta, template público, ele escreveu no lugar errado aqui, e aí eu vou fechar aqui no template, publicou, vou salvar, vamos ver o que aconteceu, ó, já ficou escurão aqui, ok, dark, e se eu mudar aqui, para admin, ele ficou clarinho, só que, esse conteúdo que está aqui dentro, ele sumiu, ele foi substituído por, o que está escrito aqui, ó, e eu quero trazer, eu quero colocar conteúdo dentro de um componente, só que esse conteúdo eu estou colocando no próprio componente, em uma outra página, então eu vou utilizar o slot para isso, então aqui no público, é só vir e falar assim, ó, tem um slot, pronto, no admin, mesma coisa, e agora, ó, tá, ele trouxe o conteúdo que está ali dentro, se eu vier aqui na app, falar que não é o admin, é o público, ele já mudou para escurão, então isso te dá uma, um poder de desenvolvimento muito grande, só de você utilizar o slot, aí se você olhar a documentação do slot, você vai ver que tem slot nomeável, tem funções, você consegue pegar atributos, e enfim, essa estrutura aqui a gente vai acabar utilizando, eu vou aproveitar e vou abstrair esse toolbar, vou tirar ele daqui, e vou colocar no meu template admin, é só o admin que tem o toolbar, o público não tem, e aqui eu vou colocar admin, por enquanto, der tempo da gente fazer o login, vai utilizar o outro layout, não tem a barra de tarefas lá em cima, tranquilo até aí? Beleza, se tiver alguma pergunta aí, a gente já começou a entrar em componentização, tem duas coisas, antes da gente entrar em componentização, mesmo eu vou fazer mais uma brincadeira, vou voltar lá na minha aba de instrutores, vamos falar do famoso, VIF e o VELSE, esse VELSE é da hora, então, eu vou, eu vou pegar, aqui, vou voltar isso aqui do jeito que estava, vou voltar isso aqui do jeito que estava, peraí, 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 não saquei nada, saquei, só faltou aqui, faltou aqui no dialog, ô Fábio, na verdade é uma live sobre VueJS, é 100% front-end mesmo, é só sobre o VueJS, deixa eu ver, tá, então aqui, eu quero, quero falar sobre o VIF, e como que eu vou utilizar o VIF, eu vou simular o erro do retorno, é da, quando eu mandar um e-mail inválido, eu quero mostrar um errinho, no meu form, então, eu já vou vir aqui em cima, eu vou criar uma linha, uma linha de fora a fora, e aí, eu vou vir aqui na, página do Vultify, e eu vou chamar um carinha, ele tem o nome de, alert, só para ele ficar bem bonitão, eu vou pegar esse alert, que é o error, tem várias formas de apresentar ele, mas eu vou usar o VIF, e aqui, vou falar assim, ocorreu um erro ao salvar o registro, então, vou entrar lá no meu formulário, será que precisa do, falo aí, quatro, precisa, então, ele vai ficar, essa mensagem ali, eu quero, mostrar ela somente, se der erro, então, eu vou criar um, um atributo, esse atributo, eu vou usar, eu vou substituir esse aqui, que eu não vou usar mais, vou chamar de erro, eu vou falar aqui, é falso, e aí, lá no meu, diálogo, lá no meu alert, eu vou usar, a expressão, VIF, só vai mostrar, se erro for verdadeiro, a partir do momento, que eu salvei, vou adicionar, ela não, está aparecendo, eu poderia usar o, V, show, tem o mesmo comportamento, qual que é a diferença, do VIF e do VSHOW, os dois, vai esconder, e mostrar o elemento, porém, o VIF, ele tira, o elemento do DOM, já, o VTOW, ele coloca, um estilo nele, com display none, então, o elemento está no DOM, né, se eu vier aqui, e, apagar, aqui, o elemento está aqui, o VIF não, o VIF ele não vai nem mostrar no DOM, vocês vão perceber que, olha como é que ficou, o HTML, comentário aqui, então, não tem como, burlar, enfim, dependendo da utilização, é, tem mais controle, então, utilizei aqui, e caso dê erro, lá embaixo, no salvar, cadê o salvar, se der erro aqui, eu vou falar que, diz ponto erro, igual a, true, e aqui também, ponto erro, igual a true, não fui lá, não adicionei o, fulano, coloquei fulano, apareceu o erro, aí, o nosso primeiro bug, fechei, e abri, tá o erro, né, por quê? eu não sei, em que momento, que eu falo aqui, ó, não tem mais erro, poderia colocar no, adicionar, ó, falso, teria que colocar no editar também, ah, deu erro, legal, funcionou, né, quem que é adepto do dry aí, né, não vai gostar nem um pouco, disso aqui, então, eu consigo, entrar num outro, numa outra funcionalidade, oi, não, legal que você vai mostrar, mas assim, não funcionou 100% isso daí, por quê? E quando você voltou, a, a mensagem em vermelho, que a gente coloca, Zandona, lá dizendo que ocorreu um erro, sumiu, mas as mensagenzinhas, em vermelho, embaixo de cada campo, estavam lá. Isso, é, justamente, por quê? Eu teria que vir aqui, falar isso aqui, né, e quando eu salvar, eu teria que limpar o meu form, é, aqui, terminei de salvar, eu teria que falar a mesma referência, acho que é, foto, clear, validate, é algo do tipo, vamos ver se, vamos ver se ele não vai me xingar, foi lá, é, nanã, nanã, opa, não existe esse, não existe esse, não existe esse erro, não, beleza, não tem o clear validate, aí nessas horas a gente faz um, é, estou adicionando, mais fácil, console.log, fez esse negócio aqui, então, aqui, eu tenho, os eventos, eu tenho validate, reset validation, pronto, pronto, e aqui, uma coisa, então, limpa, valisa, adiciona, validou, ali deu, ele já zerou, é o momento, tem que ser, eu achei isso aqui, não, tem que ser no momento, tem que ser no momento, eu coloquei só, ele já limpou a validação, então, teria que, aqui, vai lá, aqui eu vou lá, ele aparece a mensagem, aí se eu apagar, está validado, ele não permite, eu vou sair, vou adicionar de novo, limpou, então, é para cada operação que for trocando, eu preciso ir no adicionar, e no editar, então, eu vou usar, um, uma outra, funcionalidade do View, né, eu mostrei para vocês, o data, os métodos, e o mounted, que é o life cycle, né, o único que é método, é esse cara aqui, o resto é tudo atributo, eu vou mostrar para vocês, o watch, o que o watch faz, o watch é aquele cara, é o dedo duro, né, ele fica olhando, o elemento ali, o atributo, e se ele mudar, ele fala na hora, pode ser um, pode ser um, um computead, nesse caso, nesse caso, também, poderia ser, mas, não, eu vou aproveitar para usar o watch, o computead, eu vou usar para o exemplo de, não conseguir aproveitar o diz aqui, então, o que o watch faz? ele fica olhando o elemento, né, o atributo, o JavaScript ali, que está na instância do view, que é, como que é, ele é bidirecional, né, tem o Vbyte bidirecional, e, quando tem uma alteração, ele me informa, então, qual que é o evento, o evento, aqui ficou mudo também, é, ficou mudo, viu, Estão me ouvindo? Agora sim. Ah, desculpa aí, caiu. De onde que parou? Em qual o evento, que a gente tem que falar? Ah, tá. É, qual o momento, eu vou apagar ele aqui, só para questão de erro, qual o momento aqui na tela, que eu tenho que fazer essa, essa limpeza, né, de validação, e no caso, de erro. Não é no momento que fecha o, o, o diálogo? Então, como que eu fecho o diálogo? Na hora que ele passa a ser falso, o atributo, o diálogo, passa a ser falso. Então, eu vou ficar escutando esse cara, vou colocar aqui, antes do, essa sequência não, influencia muito, né, eu vou ficar, ouvindo, o diálogo, ele virou uma função, e ele vai receber o valor, para mim não fazer referência circular aqui. então, o valor do diálogo, vai ficar aqui, console.log, vale, então, a partir do momento que eu, fui lá no site, ele recarregou, mostrei, true, fechei, false, então, ele está, está ouvindo, cada mudança, ele está, está passando nesse, nesse trechinho do código, então, eu posso falar assim, if, value, is.form, vai limpar, vou pegar o meu, opa, o método está fechado, esses dois caras aqui, está recortado aqui, vou apagar aqui, então, quando eu fechar, limpa, fui lá, validou, fechei, voltei, zerou, fui lá, coloquei a informação errada, errou, fechei, voltou, está limpo, você tem esse poder, de ficar, ah, como que eu vou, né, adicionar um comportamento, se não tenho, o on-click, ou, enfim, não tem um evento ali no, no view para isso, opa, você pode olhar uma, uma propriedade, ela mudou, vai passar no, no watch, aí só, controlar certinho, esse cara aqui, esse watch, ele é um cara que salva muita gente, mas ele acaba atrapalhando também, tá, então, é, tomei bastante cuidado, ó, utilizar ele, que, às vezes, ele vai, vai acabar, pode acabar atrapalhando, e que nem eu falei, é, agora, as versões atuais, ela já está tratando, isso, né, mas se eu tentar, falar assim, esse ponto, dialog, eu entro em referência circular, entro naquele máximo, o call stack do javascript, por quê? Tô passando aqui, tô passando aqui de novo, passando aqui, tô passando aqui de novo, ainda mais se você fizer, né, então, ele sempre vai entrar em loop infinito, então, ele sempre recebe, o valor, desse, desse atributo, beleza? Então, a gente já falou do watch, é, faltou falar um pouquinho, da mensagem aqui, é, eu vou, voltar aqui no meu HTML, dos frameworks, JavaScript, é, JavaScript, que eu vi, o Vue, é o único que tem, opa, que tem essa possibilidade, pode ser aqui, o único que tem a possibilidade, de um V, else, então, se isso aqui, for verdade, for, for falso, vai cair aqui, então, eu vou mudar aqui, para type, access, ar, garoto, então, ele recarregar, eu vou, tá ok, deu erro, ele faz, o V else, nos outros, tanto no, eu não, eu não usei o react ainda, mais, no, no Angular, ou no, Angular JS, eu tinha que fazer um, V, if, diferente de erro, né, eu teria que fazer uma outra validação, então, eu posso usar aqui um V else, ele sempre vai estar conectado com o if, deu, esse aqui não validou, eu mostro esse aqui, isso facilita, às vezes, bastante, e vai falar de um cara chamado V for, um pouco mais para frente, mas, não tem muito segredo, né, até, eu vou colocar aqui, uma, o L, e uma L I, eu vou usar um, um componente que eu tenho aqui embaixo, o Readers, eu tenho uma lista de, elementos, eu quero imprimir o texto, né, então, eu vou fazer aqui um V for, ele vai receber, o item, for readers, que é o meu atributo, e eu vou imprimir aqui, o item.text, se eu fizer esse aqui, está lá no formulário, ele já está imprimindo, é, mas provavelmente, aqui está a minha L I, né, ele vai estar reclamando, por trás dos panos ali, que ele precisa de uma chave, né, essa chave tem que ser um item único, é, falou aí, para ele, para ele, o for do view, ele é um pouco indexado, para ser mais rápido, para grandes volumes de dados, a gente vai acabar utilizando esse V for, para montar o nosso formulário, nossos componentes aqui, vão ser dinâmicos, para poder simplificar essa tela aí, e dos mágicos, e dos mágicos, os V mágicos, acabou, é, aproveitando rapidão, antes da gente componentizar isso aqui, é, eu mostrei aqui, um life cycle, do mounted, né, mas se vocês olharem na documentação do view, tem um monte de, de, de eventos, parado, para o componente, ciclo de vida dele, eu tenho, o before, mount, que é o antes de desmontar, eu tenho, o, então, é, existe uma sequência, primeiro ele cria, aí, antes de montar, deixa eu, colocar na sequência aqui, para facilitar, e aí, montou, então, para cada etapa, desse life cycle, ele pode ter ou não ter, dados, né, é, ele pode ter um, um comportamento diferente, para cada etapa desse life cycle, então, é legal, esse caso aqui, é legal você olhar a documentação, ah, preciso, né, fazer o load de dados, costumo fazer, no mounted, que é o componente, que já está na tela, está pronto para ser usado, poderia colocar no created, tranquilamente, mas, às vezes, é, ele não mostrou no created, o que que acontece, eu registrei o componente, né, ele já vai, disparar o método, então, criou o componente, ele já, já dispara, o mounted, é o que realmente, ele é apresentado na tela, então, assim, isso aqui é, é leitura de documentação mesmo, para entender, mas você tem várias etapas, né, para poder trabalhar com esses, life cycles, então, a parte de teoria, é, um pouco acabou, então, vamos, componentizar logo, esse, esse negócio, tem alguém que quer fazer alguma pergunta, alguma, alguma sugestão aí, agora, aproveita que daqui para frente, é, meter o dedo, só para saber, qual que é o tempo que a gente tem de, é, termina, desculpa, ah, você fala o tempo de hora, isso, cara, estou sem, já foi uma hora, então, é, vocês que mandam, eu estou tranquilo, tem que ver se tem espaço, para gravação, né, é isso, eu não sei ver, isso que faz o risco, não, mas tranquilo, vamos tentar focar, no máximo, no máximo, mais uma hora, senão, fica muito, muita informação, né, pois é, e tem que dar um pouco de atenção, para a família, não, tranquilo, então, vamos, vamos só, terminar essa parte, de componentização, que já vai ficar legal, aí, a gente faz um, uma outra telinha, e já, deixa eu ver como que é, pode ser? uma outra, então, beleza, é, vocês viram que, então, a nossa tela tem um monte de comportamento, né, e eu quero, é, generalizar isso, de uma forma, que eu posso reaproveitar, eu não tenho que ficar escrevendo, por exemplo, bdatatable, passando os itens, né, é, vai ter essa classe, enfim, eu quero, dinamizar, é, dinamizar isso, dinamizar, foi intenso, mas, beleza, então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou, trair isso aí, para a minha pasta de componentes, então, eu vou vir aqui, minha pasta de componentes, vou criar um, arquivo view, e vou, falar que esse é o meu, lista, ponto view, opa, eu já criou lá, então, aqui, eu vou chamar aqui, de, h1, lista, de, informações, como todo componente, eu preciso registrar ele, aí, para não precisar ir toda vez, lá no main, vou fazer, esse mesmo esquema, que a gente não precisa fazer no Nuts, e aí, aqui, eu vou falar, que aqui é o, lista, e aí, eu vou falar assim, eu vou ter um app, ponto, listagem, ficar um pouquinho mais, verboso, e vou lá no meu main.js, e vou, registrar esse, components, show de bola, então, é, hora que eu vim aqui, no meu instrutores, eu vou colocar ele aqui, app, listagem, e aí, ele ficou aqui, estágio de informações, eu vou começando, fazendo assim, control, x, e vou criar, colar lá, nessa lista, isso aqui, aí, ganhei um monte de erro, né, ele falou assim, ó, o método readers, não está definido, por quê? Na minha lista, eu estou falando que aqui, ele vai receber o readers, e não está definido, como que eu vou fazer isso? Isso é dinâmico, aqui eu não posso fixar nada, aqui vai vir dados de uma página, né, e eu tenho que organizar isso, eu não posso deixar fixo aqui, então, o view, ele existe um, igual tem o data, tem os métodos, ele tem as propriedades, a primeira propriedade que eu vou criar, vai ser propriedade readers, ela vai ser do tipo, array, eu espero um array aqui, e ela vai ser requerida, e que legal, agora, se eu vier aqui atualizar a minha página, ele vai mudar o erro, beleza, eu esqueci de preencher a propriedade readers, aí usando o bind, eu vou vir aqui, eu criei uma propriedade no meu componente, chamada readers, eu vou usar um bind, para passar um objeto para ela, esse objeto é quem? esse readers aqui, vou passar para ela, vamos ver o que aconteceu, atualizei, opa, eu pervi errado, erraders, nossa, eu coloquei só no lugar, depois no fechamento, pois é, já está na hora de parar, então, vou pegar outra, Cassides ali, então, você percebe, que ele já colocou aqui, o cabeçalho, né, e olha que legal, ele já falou para mim assim, ó, o método ou propriedade de instrutores, não existe, vamos, vamos ajustar isso aqui, né, primeiro, eu vou mudar aqui para dados, ah, vou colocar data, começou em inglês aqui, é para vocês criticarem mesmo, vou colocar de dados, e vai ser praticamente a mesma coisa, né, ele é um array, e é requerido, e aqui no meu instrutores, eu vou falar aqui, dados, igual, instrutores, ó, zero de erros, aí só para a gente, é, ter uma comparação, vou criar rapidão aqui, uma view, chamada, é, instrutores, cursos e conteúdos, cursos, vou aproveitar, é, vou aproveitar, instrutores, isso aqui, enquanto vai estar só assim, para que digitar, se a gente pode copiar, cursos, e, aí lá no, só vamos ver meu endpoint, eu não lembro de cabeça, cursos, eu vou ter, o nome, a duração, e o instrutor, olha quem não definiu a STF, nome, duração, instrutor, eu vou ter aqui, vou ter nome, duração, duração, que vai ser legal, porque aqui, eu vou ter o, instrutor, e aí, ele está tendo erro aqui, eu vou colocar isso aqui, já para evitar, o erro lá para frente, dentro da div, que eu vou chamar de, cursos, e aqui em vez de instrutores, eu vou colocar cursos, de bola, aí só vou pegar ele aqui, readers, cursos, vai ser igual a um array vazio, faltou fechar, aqui, beleza, vou lá na minha rota, 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 duplica, aqui vai ser cursos, cursos, e, aqui no meu, layout admin, vou clicar esse botãozinho aqui, colocar um atalho para, cursos, cursos, vai lá, recarrega, instrutores, cursos, beleza, 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 só para fazer uma brincadeira, para vocês entenderem onde que eu quero chegar, então, eu vou colocar um curso aqui, e ele vai ter, o ID1, o nome, python birds, vai ter a duração, de, 10 horas, e o instrutor, é o, rezo, vamos lá, então, vocês percebem que, alguma coisa deu zica, né, o ID e o nome, é comum, nas duas tabelas, né, porém, na minha lista, eu estou imprimindo, de uma forma, fixa, esses valores aqui, então, já começo, ter situações aí, e, customização, de, como que eu vou falar, de coisas um pouquinho avançadas, para fazer, né, onde que eu tenho, né, que eu já posso utilizar, eu quero saber, para imprimir, a lista de dados, né, no readers, aqui, eu tenho, o texto, e o valor, que eu quero imprimir, então, eu poderia, falar, assim, uma forma, bem, punk, eu vou fazer, um VFOR, de, H, em, readers, e, eu vou imprimir, aqui, no meu, props, item, eu vou pegar, o H, ponto, valor, E aí, que ele está dando erro, ele está falando, que não usou, H, mas ele usou, e aí, se eu vir em cursos, opa, deixa eu ver, se eu coloquei, uma coisa a mais, aqui, no cursos, ID, nome, duração, instrutor, e opções, legal, é, que ele fez, ele imprimiu opções, também, imprimiu em branco, então, já começo, usar um pouquinho, de, aqui, uma script, 2016, readers, ponto, filter, eu vou falar, que eu vou ter um F, e o F, ponto, value, é, diferente, de, branco, ou poderia só colocar, F, ponto, value, que eu quero, já, já funcionou, eu quero eliminar, esse cara aqui, que está em branco, poderia, pesquisar pelo nome, né, indo mais rápido, então, se eu criar uma nova, tela, com, passando, readers, e data, né, seguindo, os mesmos dados, ela já vai estar, preparada, então, já tem uma tabela, meio que, funcional, então, vocês veem, como é que ficou, aqui, o meu, cursos, só uma listagem, passando, readers, dados, tranquilo, até aí, alguém, quer perguntar, alguma coisa, sobre, essa, capetagem, aqui, não, né, tá, então, aqui, ele só está me avisando, aqui, eu estou fazendo um, before, e ele precisa fazer um, bind no key, eu vou fazer assim, key, é igual a, vai ser, eu estou fazendo, h. vale, pronto, vou utilizar a quebra, de forma, aqui, e, eu, não, eu, não, um, eu, 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 Ah, eu vou tirar isso. Bom, vira daqui. Ele falou pra mim assim, tá faltando. Ok. Eu erro. Tem erro, tá, beleza. Então, eu já tenho uma tabelinha. Então, agora a gente vai pra parte do formulário. Só lembrando que aqui no instrutores, ela continua funcionando? Não. Então, vamos pra parte de correção desses erros aqui. Deixa eu atualizar. Vou aplicar o BabyStep. Ele fala assim, o método de editar não está definido. E, enfim, o editar. Vamos pro editar, então. Quando eu clico em editar na tabela, o que ele faz? Ele chama o método de editar passando o próprio int. Então, eu vou lá. Vou vir aqui no instrutores. No methods. E vou tirar o editar daqui. Eu vou copiar ele, por enquanto. E vou criar aqui em methods. E aí eu vou ter o editar. Legal. Será que isso aqui vai funcionar? Vou atualizar pra limpar os erros. Gostou? Fez nada. Por quê? Aqui nesse componente, eu não tenho diálogo, eu não tenho form. Então, eu preciso falar assim, o componente falou que está editando. Quem que ele está editando? E como que esse componente lista, que é um filho de instrutor, porque ele está aqui. A lista. Cadê a lista? Deixa eu minimizar isso aqui. Está aqui a listagem. Como que esse componente vai saber que ele clicou lá no editar. Então, o Viu implementa isso pra nós de uma forma bem simples. Ele fala que a gente pode ter emissão de eventos. Então, aqui, em vez de eu falar de disform, alguma coisa. Eu vou falar assim, ó. Eu vou chamar o dis, a instância do Viu. Eu vou emitir um evento que eu vou chamar de editar. E eu vou passar o item. Então, agora, na hora que eu vim aqui no meu instrutor, e se eu já vou começar a organizar aqui, porque vai crescer esse cara, eu vou ter um evento. Vocês lembram como é que eu acesso um evento? Eu vou arroba. Então, arroba editar. Quando ele fizer isso, eu vou chamar o meu método. Eu vou renomear ele pra editar aqui. Só pra vocês verem que é diferente, tá? Eu vou chamar esse método aqui. Passando o item. Aqui eu estou passando o item. Então, aqui ele vai receber o item no parâmetro da função. Só falando assim, ó. É coisa de JavaScript, né? Estou passando a função. Seria a mesma coisa de eu vir aqui e falar isso aqui. Sem passar, ele já vai... Ele tem um parâmetro só, ele já vai entender e já vai passar pra minha função. Editar aqui. Vai estar o item. Ele vai chamar esse método. Então, cliquei aqui. Opa! Já funcionou. E o adicionar? O adicionar ele está... Ainda está aqui na tela, né? O botão, então... Está aqui, então, ainda não teve problema algum. E aí... Deixa eu vir aqui na minha lista e só confirmar a edição. Editou. Teste 2ABC. Então, eu vou... Vamos ver se ele mandou pra API. Mandou pra API. Teste 2ABC. Legal. Já está funcionando. E o deletar? Eu vou ter que praticamente fazer a mesma coisa. Está falando que não tem o método. Então, eu vou vir aqui na minha lista. Vou fazer... Duplicar. Remover, né? E aqui eu vou chamar o remover. Passando o item. E aqui eu vou escutar esse... Quando ele disparar... Remover aqui. Então, eu vou renomear ele. Editar aqui e remover aqui. Recarregou. Funcionou o cancelamento. Funcionou o OK. Então... Se... Se eu vir aqui no meu cursos... E fazer... Ele fazer isso aqui. O adicionário ainda não está pronto. Então, não vai ter como testar. Fazer o adicionário e a gente testa. Mas o editar... Aqui... Ah, o formulário não está pronto, né? Está certo. Ele só está chamando o evento, mas não tem o formulário. Beleza. Já está funcionando o editar e o remover. Vamos para o... Para a tabela. Acabou. Componentização da tabela. Acabou. É só para facilitar um pouco mais. Pode ser que eu não tenha edição nessa tabela. Eu vou colocar um atributo aqui. Uma propriedade falando assim. Pode. Tem... Crude. Crude. Type... Vou olhando. E... Ela... Vai ter um default... 4. Aí aqui... Na lista... Na lista... Eu vou fazer um... V... If... E tem... Crude. No caso de cursos, ainda não tem. Eu vou... Aumentar aqui... Opções. E vou falar para ele... Que... Vamos quebrar aqui já. 2. Tem crude. Igual a false. Então, aqui está beleza. E aqui... Não aparecem as operações. Vocês estão vendo o poder das coisas. Como que... Dá para fazer. Bora lá. Até aí tranquilo, né? Se tiver pergunta... Manda lá. Mesma coisa agora eu vou fazer... Para o meu... Formulário. Vai com diálogo e tudo. Então, eu vou lá... Vou recortar ele. Vou vir aqui nos meus componentes. Vou criar... Um componente chamado... Form. Vou colar isso aqui. Vou apagar tudo aqui para baixo. Vou registrar esse form. App... Perform. Form. Beleza. Beleza. Está aqui o form. E aqui eu vou colocar o... App form. Aqui a gente já entra em alguns conceitos. Então, já começa com um monte de erros. Então, vamos resolver os erros primeiros. Primeiro ele precisa de um diálogo. Vamos lá. Crypt. Port. Default. Tem um data que é um método que retorna um objeto que vai ter o diálogo. É falso. O próximo... O próximo... Ele fala aqui... O método validate form... Is not defined. Esse aqui já é... No instrutores... Aqui... Validate... Form. Não. Vamos lá. Eu vou recortar. Não vou precisar dele aqui. Validate form. Aí eu vou ter o erro. Eu vou ter... Até aqui era do formulário. E agora eu vou ter as props, que é o que vai vir de terceiros. Que vai vir... Que vai vir... Do lado componente. Então... Deixa eu atualizar. Colocar as relis... Não tem. Vou criar aqui por enquanto... Não vou criar como... Na verdade, eu vou criar... Relis. Relis. Só para evitar o erro, porque esse aqui vai mudar um pouco. Não tem o... Form. 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 Estou aguardando. Estou aguardando, será? Beleza. Zerou. Cliquei no adicionar. Vou no editar. Nada funcionou. Por quê? Estou falando que... Dialog. Que está dentro de form. Ele... E aqui, quando eu clico no editar ou no adicionar, ele está mudando aqui. Dialog igual a true. Então, eu poderia só criar a propriedade Dialog, né? Vamos lá. Dialog. Ela é do type. O... O... Leana. E ela... E ela... E ela é de... A true. E querida. Então, aqui no instrutores... Primeira coisa que eu vou falar... Vou falar aqui Dialog. Esse é igual... Dialog. E vai me gerar um erro bem... Bem diferente. Ela... Já tive um problema aqui. Ele está falando que... Eu tenho Dialog aqui e aqui. Então, eu vou deixar só para receber ela. Então, eu não posso ter uma propriedade e um data ou mesmo um valor. Legal. Funcionou o abrir. Então, é claro que eu vou fechar. Ele funciona. Mas o View me dá um... Um alerta bem grandinho aqui. Fala assim, cara, você está... É... Você está multando uma propriedade direta de um valor. Você está sobrescrevendo uma propriedade. Por exemplo... Eu estou passando ela daqui. E eu estou... Escrevendo ela aqui no filho. Sem avisar o pai. Então, ele não gosta disso. Ele não orienta a fazer isso. Porque... Se eu vier aqui adicionar de novo... Não vai funcionar. É... Você tem que mandar e receber. Então, para essa situação... A gente vai acabar... Fazendo um RTA. Que é um recurso técnico alternativo. Então, eu vou criar aqui... Conhecido também como gambiarra. O urso. Eu tinha esquecido esse nome. Então, beleza. Eu criei... Um atributo chamado modal. E eu vou utilizar um watch. Para resolver esse problema. Então, eu vou ler o diálogo. Diálogo. Ele vai receber um value. E quando o diálogo mudar... Eu vou falar que o modal vai ser igual ao value. Só que é o desmodal. E aqui... Espera aí. A máquina está travando é tudo. X.modal é igual ao value. Show de bola. E eu vou fazer a mesma coisa para o modal. Só que a diferença... É que no modal... Eu vou emitir... Um evento... Para o pai. Falando assim... É... Modal mudou. E o value dele... E o value dele... É esse. Então, aqui... Quando eu... Eu mudar o diálogo... Que é o que está vindo da propriedade... Ele vai mudar o modal. E quando eu mudar o modal... E quando eu mudar o modal... Ele vai voltar para o pai e vai falar assim... Ó, mudou. E aqui no pai... Eu vou falar o seguinte... Falar que é arroba modal... Você vai fazer... Você vai fazer o diálogo igual ao... Event... Que é o valor que eu estou recebendo. Vamos ver se isso funciona... Adicionou... Fechou... Fechou... Adicionou... Fechou... Eu esqueci de mudar alguma coisa... Dialog... Vai receber diálog... Eu não mudei... Mudei para modal... E aí... Será que ele não pegou? Não estou mudando o diálogo... Adiciona... Ah, estou mudando o diálogo... Foi mal... Aqui no... No cancelar... Cadê meu form? Aqui, ó... Modal... Então... Adicionou... Fechou... Beleza... Adicionou... Fechou... Esse erro que está dando... É o nosso... Watch... Do diálogo... Que eu vou ter que mudar ele para lá... Né... Que é para fazer a... Limpeza do form... Esse aqui eu não vou precisar mais... E o erro... E o erro... Beleza... Vamos ver se não ficou nenhum erro... Adicionou... Adicionou... Cancelou... Não tem nenhum erro... Vamos ver se está funcionando... É... ABCD... ABCD... Arroba e-mail... Ponto com... Opa... Deu erro no salvar... Vamos carregar o salvar para cá... Salvar... Form... Boteu... Metodes... E... Vou salvar... Legal... Falou do Axios... Já abrigou que o Axios não está ali... Vamos importar o Axios... Esse aqui não pode ficar aqui... Nós vamos mudar depois... Vai ficar lá no... Tor... E a URL... Opa... Já ficou legal... A URL... Eu fixei ela aqui... E aqui eu não posso deixar ela fixa... Então... Vou criar uma propriedade... Por enquanto... Chamada URL... Ela é do type... String... E required... A true também... E aqui... O g... Diz... Ponto... O URL... E aí... Aqui... No meu form... Já vamos... Cria esse... Cria esse... E... Vou colocar antes... Para ficar no padrão... O URL... É igual... Eu vou colocar aqui direto... Porque eu não vou precisar mais disso... Lembrando... Que coisa feia que fica... Eu estou passando um bind... De uma... Propriedade string... Estou convertendo... Isso aqui... Não preciso... Se é string... É só ir direto... Não preciso fazer... O rebind... Fechei... Realizei... Faltou... Eu vou precisar dela... Do nosso... Carregar... Que vai mudar então... Cardcoded... Beleza... Vou... Adicionar... ABCD... 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 Arroba... E-mail... Ponto com... Salvou... Legal... O que ele fez... Ele foi lá e passou um undefined... Hum... Como que eu estou fazendo para salvar... Se ele tiver... O form ID... Ele vai... Fazer o seguinte... Ah... Entendi... Preciso passar... Aqui... Quando eu recebo da listagem... A alteração... Eu cliquei no editar... Aí eu falei que o form... Virou o item... Só que esse form... Ele só está... Aqui... Nessa... Nessa instância... Eu não passei ele... Para o meu formulário lá... Para o meu componente form... Vamos lá... Duplica... Opa... Vou ter aqui um... Object... E ele vai chamar... Form... Não preciso... Mais desse cara... Aqui... E aqui... Eu vou ter o form... Que vai ser o form... Que eu estou... Editando... Finalizou... Vamos... Limpar... Depois tem... Erro de... De bola... Estou adicionando... Vou adicionar aqui... No F5... Que deu erro... Então aqui... ABCD... ABCD... Arroba... E-mail... Ponto... Com... Ele funcionou... Ele fez o post... Ele só não... Ele deu um erro aqui... Avisando assim... Estou fazendo a mesma coisa... Lá no form... Eu estou... Mudando... O comportamento... Do disform... Que é uma propriedade... Toda vez que tiver imprópria... Não posso mudar... O valor dela... Para isso aqui... E... Isso aí está me... Dando um problema... Então aqui... Eu vou usar a mesma... Mesma técnica... Aqui... Eu vou falar aqui... O form... Eu vou falar assim... Eu vou chamar... Atualizar... Quando ele fechar... Ele vai chamar... Tom... Atualizar... E aí... Aqui no meu... Estrutores... Cadê o form... Vou chamar o atualizar... E vai falar assim... Vou chamar o método... Atualizar... Métodos... Atualizar... Eu vou falar aqui... O dis.form... É igual a isso aqui... E eu vou chamar o dis.carregar... Que ele não conseguiu carregar também... Eu vou avançar um pouquinho... Pessoal... Só para a gente... Vou explicando... Mas só para a gente... Finalizar... Porque já vai dar um... Tempinho grande... Bastante coisa para ver... Vamos lá... É... Ccc... Ccc... Arroba... E-mail... Ponto... Com... Salvou... Legal... Quem que eu estou sobreescrevendo... Dialogue... Oxe... Salvar... Tá... Então aqui... Foi legal... Esse aqui... Está fixo... Esse é modal... Mais erro... Não tem problema... Não tem problema... Vou atualizar... De novo... C1... 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 Arroba... E-mail... Ponto... Com... Salvou... Descarregar... Is not a function... Está aqui... Como não é function... Aqui não é function... Tem aqui... E não tem... Aqui... Ele já está paginando... No caso... O componente... Do 20... Faz já pagina... Então... Se eu adicionar mais um... Só para ver que não tem nenhum erro... Ab... 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 Arroba... E-mail... Ponto... Com... Salvou... Está vindo aqui... Agora... Ajustar o editar... Acredito que vai estar funcionando... Vamos ver se ele mandou lá para... Eita... Vamos confirmar de novo... Beleza... O editar está funcionando... E agora... Só vamos ajustar o... Remover... Então... Remove... O remover já está funcionando... Porque a gente já ajustou lá na... A tabela... Então... Deixa eu... Fazer assim... Está fixo aqui... Confirmar... Confirmar... Ó... Funcionando... Beleza... Então... Vamos dar uma... Uma... Limpada... Aqui... Para ver o que que a gente consegue... Vou ver... Eu preciso do carregar... Preciso do axis para carregar... Não tenho erro... Não tenho aguardando... Não tenho... Regras... Não tenho mais instrutores... Tem instrutores... Eu passo instrutores... Legal... É... Tenho carregar... O adicionar... O adicionar... Eu tenho... Aí... O editar... Eu tenho que deixar aqui também... Ou atualizar... Também... Remover aqui também... E carregar... Beleza... Aqui eu não preciso mais... Então... Na teoria... Eu preciso de tudo isso aqui... Para fazer... O cursos... Né... Então... Só vou aproveitar... Aqui... É... Só dar mais uma enxugada... Para mim não precisar... Do... Axios... Eu vou colocar isso aqui... Lá no Store... Em... Rapidão... Eu vou vir aqui no meu Store... Eu vou ter... Um estado de... Instrutores... Ele vai ser... Um array vazio... Eu já vou aproveitar... Eu vou colocar o... Cursos... Vai ser um array vazio também... Eu vou criar um único... Duas... Duas mutations... Sete... Instrutores... Convenção... Deixar isso aqui maiúsculo... Que ele vai ter um... Date... Eu vou chamar de payload... Ou eu poderia colocar... Instrutores... Aqui eu vou falar que... State... Quanto... Instrutores... Vai ser igual... Instrutores... E a mesma coisa... Eu vou fazer... Para... Cursos... Cate... Cursos... Por que... Que eu vou fazer um único... Método... É... Porque... A minha alteração... É... Tudo na API... Eu não preciso... Ficar... Varrendo... O JSON... Aqui... O... Atributo... E... Posicionando ele... E achando... Então... Vou importar o Axis... Aqui... Então... Eu vou criar os métodos... Load... Instrutores... Ele vai ter... A Action... Ela sempre vai receber... Dois parâmetros... O primeiro parâmetro... É uma função... Esse aqui... É... O contexto... Esse... Context... Ele vai trazer... É... Toda a estrutura... Do próprio... Store... Então... Já já vocês vão entender... Como que eu vou usar ele... E ele vai receber... No caso do Load... Ele vai receber... No caso aqui... De filtros... O segundo parâmetro... É o que eu vou passar... Lá na minha... Visão... Aqui... Na minha View... Então... Aqui... Nesse caso... Não vou precisar de filtros... Por enquanto... Então... Recebi um parâmetro só... Não preciso do parênteses... Vou... Retornar uma... Arrow... Functions... Vou dar uma... Não vou resumir tanto... Para não atrapalhar... Eu vou dar um... Return... Axios.get... E aí... Aqui... Eu já começo... Olha lá... Eu tenho uma concha... URL... Instrutores... Porque eu vou acessar isso aqui... Várias vezes... API... Barra... Instrutores... Então... Eu vou fazer um... Get... Nesse cara aqui... E quando ele terminar... Eu vou ter um... Response... E ele vai fazer... O seguinte... Comportamento... Eu vou pegar... O parâmetro... Que eu estou recebendo... Que é a instância do... Store... Context... Vou disparar... Uma mutation... Eu disparo uma mutation... Chamando o método... Commit... Eu vou comitar... Os sete... Instrutores... E eu vou passar... O... Res.data... O que que está... Só... Voltando... O que que está acontecendo... O Axios está fazendo uma requisição... Quando ele terminar... Ele vai usar a estrutura do Store... Que está aqui como... Context... Ele vai disparar um commit... Que ele vai chegar nesse método aqui... Passando os dados... Que veio lá da API... Então ele vai... Jogar para cá... E... Vai jogar para cá... E vai estar aqui... E aqui... No... Instrutores... Em vez de ter... Um data... Não preciso mais... Eu vou criar... Computed... São dados computados... E eu vou falar aqui... Instrutores... Vai retornar... A instância do View... Pegando do Store... O state... Instrutores... Outra coisa... E o carregar... Eu não preciso mais disso... O carregar... Ele vai ser... A instância do View... O Store... Vou despachar... Um método... Chamado... Load... Instrutores... Vou salvar esse aqui... É... A forma de eu... Registrar... Ele está no... Um diretório para trás... Beleza... Ó... Funcionou... Foi lá... Fez... A requisição... Podão... Que está aqui... Ah... O salvar ainda não está pronto... Salvar a gente já vai nele... Então eu só fiz o carregar... Se eu quiser fazer a mesma coisa para o cursos... Vamos lá... É... Vou lá no Store... Vamos duplicar esse aqui... Aqui... Vocês veem que... Não tem segredo... Load... Cursos... Beleza... A única diferença... Que aqui... Vai ser... Cursos... Também... E aqui vai ser os sete cursos... Pronto... Tá não... E aí eu vou lá... Vou lá no cursos... Deixa ele comentado... Sai daqui... Computead... Opa... Tá no lugar errado... Pera aí... Aqui... Computead... Aqui eu vou registrar de outra forma... Pra vocês verem como que é... Aquela lá é a forma... Direta... Pra mim acessando via atributo do View... Né... E tem como você registrar por... É... Por mapeamento... Aqui eu vou falar assim ó... Vou fazer um import... No MapState... E no Map Actions... Da Libwex... E aí no Computead... Onde eu mapei o estado... Eu faço assim... Computead... Eu vou usar... É... O Destruction e Construction lá do JavaScript... Que é o ponto, ponto, ponto... MapState... E eu vou tá... Mapeando... Eu vou tá adicionando aqui o Cursos... Então ele tá indo lá no State... E pegando o Cursos... Posso ter o Estrutores aqui também... Se eu quiser... Vou colocar uma vírgula... Estrutores... Mas não preciso disso... Se eu fizer isso... O Cursos já vai tá... Funcionando... Eu vim aqui ó... Ele tá recebendo do Estado... Ele não tá recebendo da API... Tá em branco... Aqui no Store tá em branco... Mas ele começa em branco... Então... Agora lá no Cursos... Eu vou no... Mounted... E quero chamar... Esse método aqui ó... LoadCursos... Então eu preciso mapear o método dele... Então eu vou lá no... Methods... Ponto... Ponto... Map... Actions... Da mesma forma... Load... Cursos... E olha que legal agora... Esse ponto... LoadCursos... Salvei... Fui lá... Não tem nenhum curso... Vou adicionar um aqui... PythonBirds... Duração de 5 horas... Cara... Esse instrutor aqui... O cara que fez essa API... Tem que ser em vergonha hein... Vamos atualizar... Tá... Tô no... Ele só não listou aqui... Por quê? Só deixa eu confirmar o Store... Se eu não fiz nenhum ó... Cursos... Cursos... Lá no Cursos... Tô nele aqui... Oxi... Esses Oxi... Sempre acontece... Tá... Ah... Vou escrever direito... É bom sempre... Criar e colar... Olha... Esse instrutor aqui tá feio... É... É... Eu vou fazer... Aqui... De uma forma... Vocês podem não gostar... Mas eu vou fazer... Esse aqui manda melhor... Apertei duas vezes pra abrir o code... Tá sobrando memória mesmo... Não ia nem mostrar mas... É... Quase... Eu vou fazer... Aqui no... Serializers... Ah... Vou usar... Recurso... Do... DRF... Eu vou falar... Nossa... Que horrível... Que editar Python... No Visual Studio Code... Mas beleza... Vou falar aqui... Instructor... Display... Vai ser um Serializers... Serializers... Met... Methods... Feio de... Faço isso em casa hein... Então aqui... Eu vou falar assim... É um método... Get... Ai... Me disse sem querer... Foi mal... Curso... Eu vou receber um atributo... Lá do curso... Que é do tipo... Curso... E aqui... Eu vou fazer um... Return... Curso... Ponto... Instructor... Ponto... Nome... Meu Deus... Será que isso dá certo? Ao vivo? Pega... Precisa... Pera... Humm... É om... Vai escrever... Serializer... Serializers... Serializers... E o de Ficou bom? Ficou? Gostou? Olha o nome do Baita CCCC Só para não ficar feio Tá, eu estou aqui Olha lá aqui Ficou mal feito E aqui Eu sou um bosta Para isso O VS Code me atrapalha E aí aqui Em vez de instrutor Eu vou falar que é Instrutor Display Pronto Bonitão, né? Vamos ativar O CRUD Aqui Só que eu não Queria fazer dessa forma Né? Eu queria Porque ó Aqui no Instrutores A gente tem Três Praticamente três componentes Eu É Como que vocês estão de tempo aí? Tá estourando duas horas Já tá estourando, né? Vamos fazer uma terceira parte Não tem problema não Tá legal Mas eu tô cansado Já não consigo acompanhar mais Já fechou então O que nós vamos fazer Na terceira parte? Vou criar um componente aqui Chamado CRUD E a ideia É fazer assim Ó E no instrutor É só falar assim App Crude Era pra ser Trilogia E aqui vai ser App CRUD Eu acho que Recarregando Máquina começou a apitar aqui Beleza Aí aqui Eu só quero passar Duas coisas Eu vou até deixar aqui Os meus dados Vou deixar assim E uma lista De campos Eu quero que ele monte pra mim O formulário automático E a lista E a lista Em cima disso Beleza Para os próximos É isso aí O Fábio lembrou A gente tem Sexta, sábado e domingo Assim É que Fazer É muito rápido Agora explicar Ele demora um pouquinho mais Eu percebi isso Viu É Aí É Só pra gente alinhar Pra mim também Não ser um O Renzo Mandou perguntar Quem tem vontade De ter um 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 curso de front-end No Python Pro Né Depois fazer um formzinho Né Pra perguntar Pessoal E Nesse Nessa aplicação Então a gente vai fazer Mais três coisas Né Essa parte desse Crude Deixar ele Funcional Mais duas Né E fazer uma Autenticação Beleza Pra Pra ver como que funciona Isso no No DRF E Já deixar meio que pronto Tanto com O token padrão Quanto o JWT É Beleza Então vamos 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 trocando ideia Lá no grupo Pra ver quando que vai ser A parte três E a gente define lá Valeu galera Obrigado Will Valeu Obrigadão Obrigado a todo mundo Aí pela paciência Vem 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 Obrigado.